A delegacia de homicídios prendeu Otto Antônio Francisco de Salles Fernandes, nome grande, diferente do poste físico ou estatura, como queiram. Ele, de acordo com a polícia, cometeu um crime de homicídio no dia 12 de outubro do ano passado, ali na região do Manuel Evangelista, região sudeste da capital. Teria matado um amigo. A polícia investigou, investigou e chegou o rapaz, o Otto, que é anão. O delegado, apesar de pequeno, cometeu um crime bárbaro, ele matou a facada, o companheiro lá. Nós estamos falando aqui de um fato criminoso praticado pelo indivíduo, que está materializado em um inquérito policial, inclusive com câmaras de vídeo, que mostra ele indo para o local juntamente com a vítima e outro indivíduo. Aí pergunta-se, como ele desferiu a golpes de faca se o indivíduo era pequeno? O indivíduo era maior do que ele. Ora, senhores, eles eram companheiros, inclusive, de fatos criminosos. E usavam aquele local onde o corpo foi encontrado para consumo de droga. E você sabe que o bandido, ele é audacioso e covarde. Então, ele age sempre na covardia. A gente não sabe a posição que a vítima estava. Então, tão pouco como foi que ele desferiu o primeiro golpe. O certo é que nós temos a certeza que ele é autor material desse crime. A delegacia de homicídio, através da equipe C, comandada pelo delegado Jabas, foi um serviço excelente de investigação, porque esse é o nosso trabalho. E está aí ele preso, agora à disposição do sistema prisional do Estado. Delegado, o crime aconteceu no dia 12 e o corpo só foi encontrado por populares em um terreno baldio no dia 13, dia seguinte, então. É, por volta das 9 horas da manhã, no terreno baldio. E nós imediatamente fizemos o atendimento ao local. Também iniciamos as investigações. E agora, já no delim de final, representado pela prisão preventiva, e o meritíssimo juiz decretou a prisão dele, essa prisão cautelar. E agora vai ser o juiz e o Ministério Público vão decidir a vida desse indivíduo que está acautelado à disposição do poder judiciário. A polícia civil, através da delegacia de homicídio, está fazendo o trabalho dela. Seja ele o criminoso pequeno ou grande, para nós não tem estíripe.